Eu já sofri demais e não foi pouco não Eu já sofri demais, mas essa vez eu tô de parabéns Olha eu aqui sofrendo outra vez Bebendo, chorando e dando trabalho pro povo E perdendo o boate azul toca aí de novo, de novo, de novo Olha eu já sofri demais, mas essa vez eu tô de parabéns Olha eu aqui sofrendo outra vez Bebendo, chorando e dando trabalho pro povo E perdendo o boate azul toca aí de novo, de novo, de novo, de novo Vai, gaiteiro! Eu já sofri demais e não foi pouco não Já tava acostumado, mas meu coração idiota não sabe de nada Se apega sempre com a pessoa errada Já botei na solidão e essa não foi a primeira vez Eu sempre me levantava, tava pronto pra outra Mas não pra você Olha eu já sofri demais, mas essa vez eu tô de parabéns Olha eu aqui sofrendo outra vez Bebendo, chorando e dando trabalho pro povo E perdendo o boate azul toca aí de novo, de novo, de novo Olha eu já sofri demais, mas essa vez eu tô de parabéns Olha eu aqui sofrendo outra vez Bebendo, chorando e dando trabalho pro povo E perdendo o boate azul toca aí de novo, de novo, de novo, de novo Quem gostou faz barulho Quem gostou faz barulho Quem gostou faz barulho Obrigado.